Olá, o tutorial de hoje é para essa capa para óculos. Ela é bem legal, cabe óculos de grau, cabe óculos de sol, as medidas são bem generosas. E é uma peça bem versátil também, dá para fazer várias outras coisas. Eu já tive cliente que me pediu para fazer ela com material térmico por dentro, para colocar aquelas EpiPens, que são para quem tem alergia, reação muito severa de alergia, tem que ser um material térmico por dentro. Já teve cliente também que me pediu ela um pouquinho maior e com plástico por dentro para colocar pincel de maquiagem. E também teve uma amiga minha que pediu ela bem grande assim, para colocar a chapinha dela dentro da mala de viagem. Então, é uma peça super versátil, é só você aumentar a altura do molde, que tá disponível aqui na descrição do vídeo para download. A execução é exatamente igual. A única diferença é o tamanho do molde e o material que de repente você vai colocar no forro, tá bom? Vamos lá? Para a peça de hoje, nós vamos utilizar esse molde aqui, que tem 19 por 21 centímetros. Esse molde você pode fazer o download gratuito e o link tá aqui na descrição do vídeo. Nosso molde já tem margem de costura para meio pé de máquina. E nós vamos cortar uma vez no tecido principal, uma vez na manta e uma vez no tecido de forro. O forro eu gosto de cortar um pouco maior do que o molde. Porque a costura em curva pode desalinhar milimetricamente as camadas que estão sendo costuradas. E cortando maior, a gente tem margem de tecido para trabalhar. Também vamos precisar de um cursor de zíper e de um zíper de 60 centímetros. Porém, o zíper nós só vamos utilizar metade. Então, você abre o zíper, separa ele e nós só vamos utilizar metade. Na hora da execução, vocês vão entender porquê. A manta, eu tô utilizando uma manta equivalente a R1 de 100 gramas. E eu já matelacei toda a manta no meu tecido principal e também já coloquei a minha tag de metal. Se você for colocar etiqueta de couro, de metal, esse é o momento de fixar no seu tecido principal. Nós vamos começar encontrando o meio do nosso tecido principal e o meio do zíper. O meio do meu tecido principal, eu já sei onde é. Porque como essa estampa, ela tem direção, eu tive que cortar e costurar aqui no meio. Porque senão, quando eu fizesse a peça, esses flamingos, eles iam ficar de ponta cabeça aqui atrás da peça. Então, eu tive que fazer essa emenda pra estampa ficar correta. Então, eu sei exatamente onde é o meio da minha peça, por causa dessa costura aqui. Mas se você estiver trabalhando com uma estampa que não tem direção e precisar saber o meio, então, você dobra... E faz um pique bem aqui. Eu vou fazer. É bem pequenininho, tá? É só pra você visualizar onde é o meio. Tá vendo só? Bem pequenininho. E a gente vai fazer a mesma coisa com o zíper. Nós vamos dobrar o zíper no meio. Ponta com ponta. E bem aqui. Na parte da fita do zíper, tá? Não na parte da cremalheira. A gente vai fazer um pique bem pequenininho. Só pra gente conseguir visualizar onde é o meio. E agora, a gente vai clipar esse zíper na volta todinha do tecido principal. Como a gente vai fazer? Esse é o lado direito do zíper. A gente vai virar pra baixo. Esse é o lado de dentro, né? Que vai ficar da peça. E a gente vai colocar direito com direito. E nós vamos alinhar os dois piques que a gente fez pra encontrar o meio. Vamos alinhar. E clipar esse zíper na volta todinha. Zíper todo clipado, a gente deixa esse excesso aqui embaixo, tá? Tem gente que gosta de dar alguns piques aqui na fita do zíper pra ajudar a fazer essa curva. Eu não gosto, tá? Eu acho que, eventualmente, pode vir a estragar o zíper depois de algum tempo de uso da peça. Então, eu prefiro clipar assim. Se fizer com bastante calma, com bastante cuidado, não fica torto. E você consegue o efeito do mesmo jeito, como se você tivesse feito os piques, tá bom? A gente deixa esse excesso aqui embaixo. E agora, nós vamos pra máquina de costura. Passar uma costura de segurança na volta toda, bem próximo da beiradinha, tá bom? A gente ainda não vai fazer a costura aqui perto da cremalheira. A gente vai fazer uma costura de segurança, só pra fixar esse zíper no tecido principal. E a gente não precisar costurar o forro com um monte de clipes ou com um monte de alfinetes, tá bom? Essa costura é só de segurança. Na volta toda, bem aqui na pontinha. Com o zíper costurado no tecido principal, aqui na volta toda, uma costura de segurança, nós vamos montar as camadas colocando o lado direito do tecido principal com o lado direito do forro, dessa forma. E agora, nós vamos alfinetar a volta toda, tomando bastante cuidado pra esse zíper aqui, que tá costurado só na pontinha, não ficar dobrado assim, ou pra fora, ou de repente até fazendo umas dobras estranhas, assim. Porque como ele tá bem na beiradinha, isso pode acontecer. Então, na hora de alfinetar, a gente tem que ter bastante cuidado pra deixar esse zíper todo retinho lá pra dentro. Peça toda alfinetada. Eu vou mostrar pra vocês por que que eu precisei cortar o forro um pouquinho maior do que o tecido principal, e um pouquinho maior do que o molde. Depois que a gente alfinetou, olha só a diferença que deu aqui no forro. O forro, ele tava bem maior, ele tava bem aqui pra cima, e agora ele ficou quase rente ao nosso tecido principal. Por quê? Porque desse lado, olha só como ele não fica retinho. Por causa do zíper. Esse zíper aqui, ele forma um volume embaixo do nosso forro, e não deixa ficar esticadinho. Se a gente tivesse cortado esse forro do tamanho do molde, agora ia dar diferença, a gente não ia conseguir costurar. Então, a gente vai passar uma costura agora lá na máquina, desse lado aqui. Nós vamos costurar com o pé de máquina normal. Nós vamos passar o pé da máquina rente à cremalheira do zíper. Se você passar a unha, você vai perceber aonde tá a cremalheira do zíper. E a gente vai passar a costura com o pé da máquina bem rente à cremalheira do zíper, aqui na volta toda, tá bom? Pra fixar o forro do nosso tecido principal. Aqui embaixo, essa parte vai ficar aberta. E essas sobras de zíper aqui, depois a gente vai cortar, vai refilar. Costuramos a volta toda aqui do zíper. Agora, é hora de refilar todo esse excesso de tecido aqui do forro, inclusive essa parte de baixo. Só tomando cuidado pra não cortar essas duas partes, esses dois excessos aqui de zíper, tá? A gente não vai cortar o zíper agora. A gente só vai cortar o excesso do forro, pra deixar tudo do mesmo tamanho. Depois do excesso todo refilado, a gente vai desvirar a peça. Agora, com a peça desvirada, é o momento de verificar se o zíper foi costurado corretamente. Não pode ter nenhuma dobra, ele tem que tá retinho do jeito que tá aqui. E agora, nós vamos levar pra máquina de costura e vamos rebater essa costura do zíper. Eu gosto de costurar com mais ou menos meio centímetro, um pouquinho menos até. Eu acho que pra execução dessa peça fica bem legal esteticamente. Se você preferir, antes de levar pra máquina de costura, dá uma passadinha com ferro, com cuidado, pra não encostar o ferro muito aqui no zíper, se o zíper for de nylon, tá? Pra marcar bem essa dobra aqui, tá bom? Costura rebatida. Eu gosto de trocar a cor da linha, tá? Eu acho que fica um efeito bem legal. Então, eu coloquei o verde, da mesma cor que eu fiz o matelaçado aqui. E desse outro lado, eu coloquei o salmão pra parte do forro. Eu prometo que essa é a última parte de costura em curva, tá bom? Se você tiver alguma dificuldade com costura em curva, tem um vídeo aqui no canal bem legal, onde eu ensino como eu gosto de fazer as minhas costuras arredondadas, tá bom? Agora, nós vamos encaixar o cursor no zíper. E pra isso, eu vou virar a peça novamente pro lado avesso. Peça virada do avesso, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar a minha peça e vou verificar, vou colocar tudo alinhadinho aqui, ó. Costura com costura, tudo certinho. E eu vou verificar se o meu zíper está alinhado, ó. Não tá, tá vendo? Então, eu vou cortar um pouquinho, tá? Não é pra cortar aqui, não. Vou cortar bem pouquinho aqui, só pra alinhar essa fita do zíper. Pra eu não colocar o cursor torto. Isso aqui vai ser a minha guia pra saber se o meu cursor tá reto na minha peça. Agora sim. Tecidos aqui todos alinhados. Aqui também. E a fita do meu zíper também tá alinhada. E agora, eu vou colocar o cursor. E como é que eu vou colocar o cursor? Eu vou fazer assim. Tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino como colocar o cursor, tá, gente? Eu vou fazer aqui bem rapidinho, mas se vocês tiverem mais dúvidas, vocês assistem esse vídeo. Encaixei meu cursor. Vou puxar lá pra dentro um pouquinho. Vai ficar tudo bem. Mais ou menos essa distância aqui. Vou tirar o garfo. E vou deixar assim por enquanto. Puxar só um pouquinho mais. Agora, eu vou preparar o zíper pra fechar a costura. Como é que eu vou preparar esse zíper? Eu corto o excesso. Corto mais ou menos aqui. Deixo mais ou menos um dedo. Assim, ó. Corto aqui o excesso. E depois, eu vou queimar a pontinha desse meu zíper. Já que é um zíper de nylon. Eu vou queimar essa pontinha aqui um pouquinho. Pra ela ficar bem fechada dentro da minha costura. Pra ela não encaixar lá dentro do avesso da minha peça. Dessa forma aqui, já tá bom. Vamos agora montar a peça como ela será fechada. Aqui, eu vou alinhar o tecido principal. Com o rebatido do zíper aqui. Essas costuras aqui que a gente rebateu o zíper. Eu vou alinhar tudo certinho. Vou alinhar aqui o fundo da minha peça. Já vou clipar. Como é que a gente vai costurar essa parte? Lembrando que essa dobra aqui do zíper, ela tem que ficar pro lado do forro, tá bom? Você passa ela pro lado do forro. Deixa ela jogada pra cá. Só pra vocês entenderem. Não é pra ficar assim, tá? Nem dá pra fazer. É pra ficar assim, ó. Jogadinho pro lado do forro. E como é que a gente vai costurar? Eu vou fazer um retrocesso. Bem aqui na ponta do forro. Vou andar um centímetro, vou fazer outro retrocesso. Aí, nós vamos deixar uma abertura aqui, que é por onde a gente vai desvirar a peça depois de pronta. E aí, eu vou fazer outro retrocesso aqui, e vou costurar até pertinho do meu zíper, tá? Eu vou chegar perto do zíper, eu não vou passar a costura por cima do zíper. Eu vou chegar bem perto, o mais perto possível do zíper. E vou dar outro retrocesso aqui. Então, relembrando, retrocesso no começo, costuro um centímetro, retrocesso, deixo uma abertura aqui, a maior que você conseguir, pra desvirar a peça. Retrocesso aqui, e retrocesso aqui, antes de chegar no zíper. A parte do tecido principal, eu vou virar a peça, lá na máquina, né? Pra ficar mais fácil. Vou dar um retrocesso aqui no começo, vou passar a costura todinha. Aqui não vai ficar nenhuma parte aberta, eu vou passar a costura todinha, até o mais próximo possível da cremalheira do zíper. Então, eu posso passar por cima dessa parte aqui, e fazer um retrocesso, tá? Se você preferir começar a costura por esse lado aqui, retrocesso, costura, e termina aqui com retrocesso, tudo bem. Isso, você, quem sabe, é o que vai ser mais fácil pra você, tá bom? O importante é não passar a costura por cima da cremalheira do zíper. E lembrar de deixar uma abertura aqui, sempre deixando os retrocessos na pontinha. Retrocessos bem, assim, várias vezes que você puder passar, porque a gente vai forçar bastante essa abertura aqui, pra desvirar a peça por aqui, tá bom? Então, o retrocesso é pra não arrebentar a costura na hora de desvirar a peça. Terminada a costura, só pra eu mostrar aqui como é que ficou, olha só. Retrocessos vários aqui, e vários aqui. Pulei a parte do zíper, retrocesso aqui, costurei, e terminei com retrocesso aqui na ponta, tá bom? Agora, eu vou refilar esse excesso de tecido aqui, só que eu não vou cortar aqui na parte da abertura, tá? Essa parte da abertura do forro aqui vai ficar inteira. Eu vou refilar só aonde tá costurado. E eu também não vou cortar a ponta do zíper, essa ponta vai ficar assim. Agora, eu vou desvirar a peça, através desse buraquinho minúsculo aqui, vou desvirar a peça todinha por aqui. Fica mais fácil se você terminar de abrir o zíper aqui por dentro da peça, tá? É só colocar a mão lá por dentro, e terminar de abrir o zíper até aqui na pontinha, e desvirar a peça toda por aqui. Só pra gente ter uma noção de como tá ficando, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ajeitar essa abertura aqui do forro, vou dobrar essas duas partes pra dentro, deixar bem retinha. Se preferir, passa no ferro. Vou ajeitar essa parte aqui também, ó. Vou deixar isso aqui bem retinho, bem bonitinho, passar no ferro. E vou passar uma costura bem aqui na pontinha dessa abertura, pra fechar esse furo, tá? Eu gosto de trocar a cor da linha, colocar uma cor da linha o mais próximo possível da cor do tecido do forro. Porque assim, fica bem perceptível pra quem olha, tá? Mas aí, vai de você. Esse furo também pode ser fechado com cola pra tecido, ou você pode fazer pontinho invisível à mão, tá bom? Eu fecho a máquina, porque é bem mais rápido e mais prático. Com a cor bem parecida com a do forro, nós vamos ajeitar a peça. Colocar todo esse forro lá pra dentro. Se você preferir, leva no ferro, dá uma passadinha ferro, porque ela pode ter dado uma amassada na hora da gente desvirar. E é só fotografar a sua peça e colocar pra vender, ou colocar pra uso, se for pra você mesma. Gostou do tutorial? Então, deixa o seu like aqui, o seu comentário com sugestão de outros tutoriais ou dicas que você quer ver por aqui. E se inscreve no canal pra saber das próximas novidades.